Alô, alô? Vai! Lá em cima comigo, ó! Aspa! Fico feliz, fico feliz Que vim pra casa Peguei minha voz e canta Você! Fico feliz Peguei minha mão e adorar Eu quero ouvir vocês Fico feliz Que vim pra casa Peguei minha voz e canta Fico feliz Que vim pra casa Peguei minha mão e adora Vem de tu Vem de teu nome do Senhor As suas mãos Vem de teu nome do Senhor Levante as mãos comigo, ó! Vem de teu nome do Senhor Nascer em mim Fico feliz Fico feliz Que vim pra casa Peguei minha mão e adora Aleluia! Fico feliz Que vim pra casa Peguei minha mão e adora Tá bonito Tá bonito, eu quero ouvir! Fico feliz Que vim pra casa Que vim pra casa Eu quero ouvir minha mão e adora Eu quero ouvir minha mão e adora Eu quero ouvir minha mão e adora Eu quero ouvir vocês Fico feliz Eu quero ouvir minha mão e adora 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 Todos juntos agora. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor.